E aí galera, beleza? Aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo que eu já tinha feito e que agora estou refazendo graças ao meu maravilhoso editor de vídeo que volta e meia aceita o formato e volta e meia não aceita o formato. E hoje venho trazer para vocês um pequenino tutorial muito simples, muito prático, muito fácil, não precisa de root nem nada, de como você fazer Hero neste maravilhoso jogo, neste lançamento fantástico da Yoastar, que é o Blue Archive. Simples assim. Bom, vamos começar do começo, tem coisas que eu não vou mostrar exatamente, porque eu estou com medo de perder a conta, certo? Então vamos lá. Vou dizer então o que vocês devem fazer. Prestem bem atenção, guys. Primeiramente, vocês precisam ter uma conta no Twitter. Se vocês tiverem conta no Twitter, quando pedir para logar no jogo, loga com o Twitter. Se você não tem conta no Twitter, crie uma conta no Twitter, aí você volta para o jogo e quando você der Touch to Start, que ele vai pedir, você quer logar com o Yoastar Twitter visitante, você loga como Twitter. Logou como Twitter, aí você vai entrar no jogo normalmente e vai fazer todo o seu tutorialzinho, o tutorial lá até o Stage 1 de 1. Pronto, pessoal. Desculpem aquele pequeno corte, né? Mas eu tive que fazer um corte porque precisava entrar no jogo para explicar algumas coisas. Então, só repassando o que eu já acabei de falar, entra loga no jogo com o Twitter, tá bom? Se você não tem o Twitter, cria uma conta no Twitter, beleza? Então, depois que você entrar no jogo com o Twitter, você vai ter que passar por todo aquele tutorial. E aí, então, você vai ser redirecionado para o tutorial final. Para você saber que você está chegando no final do tutorial, significa que você vai fazer o Stage 1 de 1. Que é o Stage do capítulo 1, fase 1, alguma coisa assim, que é esse 1 de 1 aqui. E aí, terminou esse 1 de 1, pelo menos a primeira fase, não a subs, tá? Só a primeira fase. Aí você vai ficar livre para você vir até o correio e você pegar os prêmios que o jogo deu de pré-registro, porque bateu as metas e etc e tal, sabe? Então, pegou os prêmios de pré-registro, aí, então, você vai poder sumonar. Você, é que eu não sei quantos prêmios, né, eles já tem no momento. Tá meio bugado aqui, eu preciso arrumar depois, que às vezes aparece a animação do Char, às vezes não. É, mas aí depois que você pegou os prêmios, vai ter dois banners. Um banner de hate up. Ah, carregou, olha só. Um banner de hate up com essas duas personagens aqui. Peraí, não sei se vai aparecer. Não, acho que não vai aparecer. Mas vai ter um hate up dessa personagem e de uma menina de cabelo rosa com uma shotgun. Aí, então, e tem o banner normal. O banner normal é nada mais, nada menos que o banner, entre aspas, premium, que não tem hate aumentado. É hate normal. E eu recomendo que vocês sumonem no hate up. Você vai lá, sumona, 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 sumona. Tirou o que você queria? Beleza, fica com a conta, maravilhoso, tranquilo. Não tirou o que você queria? O que que você faz? É muito simples, né. Você vem aqui no lobby. Você aperta aqui onde tem esses monte de quadradinho do lado da carta de mensagem, onde você pegou os prêmios. E aí você vem, você vem aqui onde tem esse cartão e essa engrenagem. Clicou no cartão com a engrenagem, vai aparecer aqui várias opções, não é? Várias opções, vai aparecer aí All Star, Twitter. E o que que você vai fazer? Você vai apertar no botão que vai estar em cinza aqui, né, meio cinzinha, que é pra você desvincular a sua conta do Twitter. Caso você não queira a conta, obviamente, né, se você já tirou o que você queria, você fica com a conta. Caso você queira re-rosar, que seria você recomeçar a conta pra tirar alguma coisa melhor, você vai lá, clica no botão cinza pra desvincular. Desvinculou a conta? Beleza, o que que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para a tela de título. Pra voltar para a tela de título, que é o Tap to Start, é essa opçãozinha aqui, ó. Eu vou deixar um tempo na tela pra vocês darem uma olhada, ou vocês pausam nesse exato momento. E aí vocês vão ver essas caracteres, então você só simplesmente aperta aqui e confirma pra voltar pra tela de título. Beleza? Observações, pode acontecer de na hora de desvincular a conta, dar um erro. É normal, você tem que ir tentando, 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 até que ela desvincule. Pode ser que ela desvincule de primeira? Sim, mas também pode acontecer que ela demore um pouco pra desvincular por causa desses erros e você tem que ir tentando várias vezes. Tranquilo, pessoal? Aí então, voltei pra tela de título. O que seria? O que que acontece? Vou voltar pra tela de título aqui também, ó, pra mostrar pra vocês. O que acontece se eu voltar pra tela de título? Você vai, simplesmente, linkar a sua conta de novo. Mas aí você me pergunta, mas Hollow, eu só desvinculei, os status não vão estar lá ainda? Aí é que você se engana, meu jovem. Os status não vão estar lá ainda, não. A sua conta foi resetada. Então você pode usar a mesma conta do Twitter sem ter que baixar os dados de novo, caso tenha que apagar os dados, né? Porque tem muito jogo que o He-Hole é apagar os dados. Então com esse método, você não precisa apagar os dados, não precisa fazer nada. É só logar no Twitter, fez o He-Hole, fez o Summons, não quero, desloga do Twitter, volta pra tela de título, loga no Twitter de novo e começa de novo. Faz o tutorial de novo, o mesmo processo de novo, de novo e de novo, tá bom? Então caso você tenha desvinculado, o que que você faz? Você tem que apertar nesse único botão existente na tela, que é esse botão branco, gigantão, cheio de caracteres japonesas. Você aperta ali e é ali que ele vai falar pra você logar com o Twitter novamente. Tranquilo, pessoal? Então, tutorial muito simples, fácil, rápido, prático, bem tranquilo, sem mistério nenhum. Então agora, através do timestamp que tem aí, caso vocês queiram saber quais são os melhores personagens, né? Ou pelo menos aqueles que são recomendados, então continue no vídeo que eu irei mostrar a vocês. Bom, pessoal, estamos aqui então, né? Você que clicou através do timestamp, então muito obrigado por ter continuado a assistir o vídeo. Primeiramente, né? Agradeço muito. Então, se você está aqui para saber a recomendação de personagens, né? Para saber quais personagens são bons para Hi-Ho e tudo mais, é muito simples e eu irei então explicar para vocês. Existem pelo menos quatro personagens que são muito bons para você conseguir, né? Se conseguir, não. Para você conseguir no Summon. Primeiro deles é nada mais, nada menos que a Hina. Sim, o nome dela é Hina. Ela é tipo essa morceguinho, vampiro, do cabelo branco, demônio, sei lá o quê. É uma mistura de muitas coisas, né? Então, a Hina, ela é uma personagem striker, tipo striker, barra atacante. Ela fica nos fundos, né? Da sua party. Então, ou seja, ela é uma personagem que fica lá na retaguarda te ajudando a dar um cover à distância. E tararararara. Ela usa aquelas heavy machine guns, né? Tipo as rambos, as negeves que tem lá no CS. E ela é uma personagem muito boa, tá? Eu não vou dizer o que ela faz exatamente ainda, porque eu preciso fazer um vídeo separado só para isso. Então, eu estou recomendando a personagem aqui no momento, porque ela é uma das personagens atuais com bastante dano, tá bom? Ela tem muito dano mesmo. A ultimate dela é desgraçadamente poderosa, tá bom, guys? Então, fica a recomendação da minha querida Hina. Fiquei muito feliz de ter tirado ela, por sinal. Vamos para a próxima personagem recomendada, que é nada mais, nada menos que a Aru. Sim, o nome dela é Aru. Essa aqui, com cara de sadística e sei lá o que, é a nossa próxima personagem recomendada. Ela é do tipo striker, de posição atacante e também fica na retaguarda. Ela usa uma sniper, então é nada mais justo que ela ficar lá atrás na party para te ajudar a dar umas headshots bem na cabeça, assim, atravessando sniper elite. E ela também é uma personagem excelente, muito boa. Ela é, infelizmente, ela é um single target, mas porém, quando ela mira no inimigo para matar o desgraçado, realmente ela trabalha muito bem com isso. Então, ela faz muito bem o seu papel de personagem damage. Inclusive, ela tem muito aumento de crítico e, então, ela é uma excelente personagem se você busca um personagem que crita muito, tá bom? Então, agora vamos para a nossa próxima personagem, que, por sinal, ela está no Gacha Hate Up, né? Então, o que eu recomendei para vocês alguns minutos atrás no vídeo, tá? Então, a próxima personagem que temos aqui é Roshino. A Roshino é uma personagem tanker, então, se você busca um tanker 3 estrelas, pode crer que a Roshino é a melhor opção para você. Ela é do tipo striker, ela fica na linha de frente, não faria sentido um tanker ficar na linha de trás, né? Ela usa uma belíssima dose e ela tem bastante penetração de dano, então, ela é excelente. Se você procura aí um tanker para começar muito bem, pode crer que a Roshino não vai lhe decepcionar. Então, agora vamos para a última personagem recomendada dos 3 estrelas no banner, que é, na verdade, a minha querida, a minha linda, a minha favorita, a minha waifu, a minha tudo, minha deusa, meu céu, meu mar, quero te amar, uhu. Que é nada mais, nada menos que a Tsurugi. Sim, essa personagem com essa cara nada psicopata é uma das personagens mais recomendadas para você tirar no jogo. A grande Tsurugi. Que, por sinal, se você gosta de Shingeki no Kyojin, ela tem a voz da Sasha. É a mesma dubladora que fez a Sasha em Shingeki no Kyojin. Então, se você quiser ver a Sasha pirada nas ideias sem ser por comida, tira a Tsurugi que você não vai se arrepender. Enfim, a Tsurugi, ela é de posição attacker, fica na linha de frente, então, apesar disso, ela toma muito dano, tá? Tomem cuidado, como ela é um personagem attacker e fica na linha de frente, é como se fosse um DPS, então, ela vai tomar bastante dano, querendo ou não. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter um foco essencial nesses attackers que ficam na linha de frente por causa do alto dano que eles podem tomar. Então, você precisa de um Sup, tá, galera? Então, ela é a personagem attacker, fica na linha de frente, ela é do tipo penetração e ela é simplesmente excelente. A sua suprema, ela fica completamente possuída, ela dá reload na arma mais rápido, ela aumenta o próprio ataque, então, é uma personagem tudo de bom. Agora, se você está procurando personagens, é rapidinho, essa é uma recomendação própria minha, tá? Eu não estou vendo tier list nenhuma, essa é uma recomendação minha. Personagens, suporte, porque você precisa, querendo ou não, de cura, não é? Então, eu recomendo para vocês esta belíssima, esta belíssima personagem, uma estrela. Exatamente, essa belíssima personagem, uma estrela completamente linda, ela se chama Shinatsu, ela é free, praticamente, você já vai ganhar ela assim que você começar a conta. Ela é do tipo healer e ela é muito, mas muito boa se você pretende healar alguém em single target, tá? Ela é healing single target, não é em área, então você tem que escolher e administrar muito bem quem você vai usar a cura, tá bom, galera? E por último, por último, mais uma recomendação de healing, para você ajudar a manter, né, a sua party viva, de certa forma, né? Eu recomendo uma personagem também muito boa, deixa eu pegar ela aqui, aqui, achei aqui, peraí. O nome dela é Ayane. Ayane é uma personagem suporte também de healing, tá? A ultimate dela, ela dropa uma supply box de cura, então simplesmente ela vai curar todo mundo. Bom, pessoal, recomendações feitas, muito obrigado a todos que assistiram até o final, aqui é o Hollow, até a próxima e fui! Tchau, tchau!